Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra congratulations. Let's get started! Congratulations significa parabéns. Repita os termos em inglês. Good job! Good wishes! Best wishes! Compliments! Felicitations! Well done! You did it! Good for you! You rock! That's the way! You're catching on! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time! My screen is so bright! Obrigado.